Pessoal, vamos falar sobre a oposição ao Lula ano que vem e o impeachment do Lula, que certamente nós vamos tentar, né? Vamos ver se a gente consegue, mas eu acho que dá pra conseguir com o Congresso que a gente tem. Vamos falar sobre como a gente precisa organizar a oposição de Lula desde já. E de forma inteligente, de forma esperta, a conseguir manter o Congresso do nosso lado. Essa notícia foi sugerida por James07, MB Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Augusto Nunes traz uma coisa aqui muito bacana nessa coluna dele no Conexão Política. Não é hora de rendição. E o que ele coloca aqui é muito importante, que é o seguinte. Os eleitores do presidente Bolsonaro não podem desanimar nem diminuir o tom da oposição. Caso contrário, as derrotas vão se prolongar em mais instâncias. O que ele quer dizer com isso? Hoje, o Congresso eleito é um Congresso de direita. Mas, se esse Congresso de direita perceber que o pessoal não está mais empolgado com a direita, não está mais revoltado contra Lula, fica muito mais fácil eles se venderem. É lógico que vai haver uma tentativa do Lula de comprar o Congresso. Mas lembra, o congressista, o deputado, a primeira coisa que tem na cabeça dele é a reeleição. É como eu vou fazer para me reeleger. E se ele ver uma multidão de gente nas ruas apoiando o Bolsonaro, ele vai perceber que, para ele se reeleger, ele precisa continuar atendendo a pauta de direita. Precisa continuar sendo contrário ao socialismo do Lula. Então, é isso que a gente tem que fazer. É lógico, sempre vai ter um ou outro deputado que vai acabar se vendendo. Isso é da natureza da coisa. Mas a gente tem uma maioria folgada na Câmara. Se a gente conseguir convencer o grosso da oposição, o grosso dos partidos de direita a ficar do nosso lado, a manter a oposição ao governo Lula, a gente vai ter um monte de coisas positivas. O Lula vai conseguir fazer muito pouco estrago, vai conseguir muito pouca ação nesse meio tempo, vai conseguir estragar a economia muito pouco. Então, a gente pode sair com isso, com um governo sem andar para trás muita coisa. Alguma coisa a gente vai andar para trás, lamento dizer, mas não vamos andar muito para trás em muita coisa. E, eventualmente, a gente pode conseguir até um impeachment do Lula. Tirar o Lula de lá é uma coisa que está no ramo das possibilidades. Agora, a gente precisa ser esperto com isso. É o que ele está falando aqui. O UOL, que lógico, é de esquerda, fala assim, ah, não, aliados de Bolsonaro comentam vitória de Lula e já falam até impeachment. E eu falei sobre impeachment também, eu acho que não tem nada de errado de falar sobre impeachment. O PT já falou sobre impeachment antes do Bolsonaro tomar posse também, isso não tem nada de errado. Aliás, a própria esquerda já está, neste momento, falando sobre ações que podem levar ao Bolsonaro à inelegibilidade, que eles estão querendo fazer as ações e coisa e tal para Bolsonaro se tornar inelegível, por abuso de poder econômico, esse tipo de coisa. Mas a gente precisa ser esperto. Eu acho que o ponto zero que a gente tem que lembrar é a gente precisa manter o Congresso de direita, a gente precisa deixar claro para os deputados que a gente continua sendo de direita, a população brasileira continua preocupada contra o socialismo, contra o PT. E para isso vai ser fundamental manifestações ao longo do ano que vem. Eu ia sugerir aqui, muito humildemente, a data do dia 12 de março para a primeira grande manifestação contra o Lula. Por que a data do dia 12 de março? Porque é uma data que dá gente. A gente tem da experiência dos protestos contra Dilma que março é um mês muito bom para fazer manifestações. Janeiro, fazer logo em janeiro, tem pouca coisa por quê? Primeiro porque o Lula acabou de tomar posse. Então, por mais que a gente saiba que ele vai fazer muita merda, você não pode criticar o cara por uma merda que ele não fez ainda. E segundo que, janeiro, vocês sabem, aqui no Brasil o pessoal está de férias, muita gente viajando, cada um com seus problemas. E aí chega fevereiro, é o carnaval, o pessoal gosta de carnaval, vai dispersar e coisa. Então também muita gente viaja na época do carnaval. Então é inútil fazer manifestações em janeiro e fevereiro. Porém, em março, a gente já vai ter dois meses de governo Lula. Certamente já vamos ter motivos para reclamar do Lula. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então a gente já poderia deixar marcado a data do dia 12 de março para a primeira grande manifestação anti-Lula. Qual o objetivo dessa manifestação? Derrubar o Lula de cara? Eu acho muito prematuro, acho pouco provável que a gente já tenha um motivo para impeachment em 12 de março. Lembra? Para fazer o impeachment, a gente vai ter que ter um motivo para impeachment. E sim, você sabe o que é um motivo para impeachment é muito mais político do que jurídico. Porém, você sabe também que o Lula tem o STF na mão. Então o STF não vai deixar a coisa seguir se não houver um motivo jurídico muito bem, muito claro para o impeachment. Então é importante a gente ver isso. Eu não acho que essa primeira manifestação do dia 12 de março a gente já vai ter motivos para pedir o impeachment. Mas certamente a gente vai ter motivos para reclamar de várias coisas do governo Lula porque ele vai correr para ajudar os amigos latino-americanos nesse meio tempo. Eles estão desesperados. O Alberto Fernandes não esperou nem o Lula curar a ressaca da comemoração. Já chegou lá para pedir dinheiro para o Lula. Então o Lula vai querer ajudar os amigos. Então a gente já vai ter motivos para protestar contra o Lula. Então é isso que eu falo. Temos que marcar grandes manifestações. Dia 12 de março de 2023, primeira grande manifestação contra o governo Lula. Já está marcada, já vamos fazer ela. E isso principalmente para mostrar para o Congresso que a gente está aqui, que a gente quer oposição ao Lula, que a gente quer que o Lula faça o mínimo de danos, cause o mínimo de danos possíveis na economia brasileira e na legislação brasileira. É lógico, você pode ter certeza que decretos de arma, ele vai cancelar tudo no dia primeiro. Então se você planeja comprar uma arma, aproveita. Enquanto os decretos do Bolsonaro ainda estão funcionando, faz isso agora, mas só se você tiver certeza que vai conseguir fazer rápido, porque corre o risco de virar janeiro, aí você não conseguir pegar a sua arma. Quebra do teto de gastos é outra coisa também que ele certamente vai fazer rápido. Então a gente sabe que a gente vai ter motivo para protestar no dia 12 de março. Vamos combinar isso. A gente começa o mecanismo de protesto, começa a data de protesto no dia 12 de março, me parece perfeitamente razoável. E aí a gente tem que procurar um motivo para o impeachment do Lula. Tão logo ele cometa algum crime que realmente justifique o impeachment, ambiente político a gente tem, se a gente mantiver esses protestos, geralmente se fazia em março, depois se fazia em abril, depois mais para o final do ano, em setembro, a gente mantém os três grandes protestos por ano para manter o Congresso motivado a votar contra o Lula. E daí, mantendo a base do governo, a gente vai ter a ajuda do Bolsonaro também. O Bolsonaro vai ter um cargo na direção do PL, então ele vai continuar coordenando a oposição dali. Mas é lógico, é importante, é muito importante que o povo continue se manifestando. Agora, eu entendo o pessoal se manifestando agora, eles estão com a cabeça quente, coisa e tal, sendo sem interromper ferrovia, sem interromper rodovia e sem causar tumulto, não tem problema nenhum protestar, mas eu acho que o que vai valer mesmo vão ser os protestos ano que vem. E daí a gente vai mantendo essa chama acesa no Congresso. Agora, que tipo de motivo que a gente pode ter para fazer o impeachment do Lula? A gente pode começar aqui. Aqui, a Lei 1079 expõe os motivos para crimes de responsabilidade do presidente. Então, na Dilma, por exemplo, foi o artigo 4, 5 e 6º. Então, vamos ver aqui. 4, 5 e 6º. 4, probidade na administração. Lei orçamentária. Então, ou seja, justamente a questão de extrapolar a lei orçamentária. A gente sabe que o Lula vai estar com uma pressão muito forte para gastar dinheiro, principalmente para ajudar os amigos. Temos que ficar de olho. Qualquer coisa fora da lei orçamentária, ele pode ser responsabilizado. Já cabe um impeachment. Artigo 9º, itens 3 e 7. Artigo 9º, itens 3 e 7. 3, não tomar a efetiva responsabilidade dos seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Isso aqui é lindo, de morrer. Isso aqui dá para encarar já a própria existência do Lula nisso daqui. Artigo 10º, itens 6 a 9. Então, artigo 10º, itens 6. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo foram as pedaladas fiscais. Isso aqui foi as pedaladas fiscais, que é o item 10, crime de responsabilidade contra a lei orçamentária. Mesma coisa. A gente pode correr atrás disso daí. Foi também artigo 11º, itens 3. Então, artigo 11, itens 3. Contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólice ou efetuar operação de crédito sem autorização legal. Lembra aquele negócio que a Dilma fez de não repassar o dinheiro para a Caixa Econômica Federal e aquilo acabava constituindo um empréstimo ilegal e coisa e tal? Então, esse daqui foi um dos motivos. A gente tem que ficar de olho nisso daqui, porque tendo um motivo, mas é importante ter um motivo. Por que é importante ter um motivo? Porque o STF está do lado do Molusco. Se a gente fizer um impeachment de onda, em tese poderia fazer, porque pela Constituição, quem diz o que é um crime de responsabilidade é o próprio Congresso. Se o Congresso votar dois terços, que é o quórum para o impeachment, pronto, é um impeachment, não tem nada que o STF possa fazer. Mas a verdade é que a gente sabe que o STF está do lado do Lula. Então, tem que ter um motivo. A gente vai ter que achar, nesse primeiro ano, eu acho que em um ano, a gente consegue um motivo para tirar o Lula da presidência. Agora, outra coisa que a gente pode ver é o Collor. Esse aqui é um processo mais antigo do Collor. E ele foi processado nos artigos 8º, item 7, 9º, item 7. Então, o dele foi o 8º, item 7. Permitir de forma expressa ou tácita infração de lei federal de ordem pública. E o item 9º, 7º, proceder de forma incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo. Então, a gente já viu aqui que o artigo 9º, item 7, já é um que está lindo para botar no Lula. O Lula já encarna esse artigo aqui. Mas vai precisar de um fato, vai precisar de alguma coisa. Então, vamos esperar que... Certamente o Lula vai cometer erro, como eu falei, ele vai entrar no governo querendo dar dinheiro para os amigos. Ele já falou aqui, o Foro de São Paulo, o retorno de Lula e o Foro de São Paulo, a democracia sobre a ameaça. Muito bacana esse artigo da Ana Carolina Cury. Mas é o que eu falo para vocês. Qual que é o grande risco aqui? O grande risco aqui é isso. Ela fala isso aqui no final. Qual que foi o problema do Foro de São Paulo, da esquerda latino-americana? O Foro de São Paulo surgiu exatamente quando caiu a União Soviética. Por quê? A União Soviética ajudava todos esses partidos comunistas no mundo todo. Mandava dinheiro para todos eles. Então, os partidos aqui na América do Sul viviam disso. Aí, quando acabou a União Soviética, o pessoal ficou sem chão. Não tem dinheiro. Como é que a gente vai fazer? E aí, surgiu na época essa ideia de criar uma liga e coisa e tal. E ficavam se ajudando ali. Coisa e tal. E, em determinado ponto, a Venezuela se tornou o grande financiador dos partidos de esquerda. mas a Venezuela rapidamente faliu e a partir daí foi o Brasil que virou o grande financiador desses países aqui na América do Sul. Na América Latina, como um todo. Não é porque Cuba entra também, Nicarágua, México, entra a galera toda. O Brasil que virou o grande patrocinador desses partidos comunistas na América Latina. E é exatamente esse papel que eles querem que ele volte a fazer. Por quê? Eles estão culpando a ausência do Brasil dando dinheiro pelo caos que está acontecendo nos outros países. Esse pessoal, vocês sabem, é impossível de imaginar que eles percebam que, na verdade, é o socialismo que causa essa falta de dinheiro. Mas eles vão tentar fazer isso. Vão tentar jogar o Brasil para financiar e é aí que a gente vai tentar pegar tanto proceder de modo incompatível com a dignidade como também crimes contra a segurança interna do Brasil. E aí, ou seja, além do proceder de modo incompatível com a dignidade, que já praticamente é a cara do Lula, certamente a questão da lei orçamentária aqui, a gente vai... Lei orçamentária, talvez a questão de emprego de dinheiros públicos, a gente consegue tirar alguma coisa do que Lula fizer logo no início do ano para colocar como crime de responsabilidade do Lula e incentivar o Congresso a fazer o impeachment dele imediatamente. Então, eu acho que é isso daí, a gente tem que se planejar para isso daí, para fazer já as manifestações ano que vem, começar a organizar isso daí, começar a criar lideranças para fazer essas manifestações, isso é muito importante, a gente tem que manter viva essa chama, cabe a nós. O Exército, eu lamento avisar vocês, ser o portador de más notícias, o Exército não vai fazer nada, as Forças Armadas não vão fazer nada, elas não querem fazer, não é papel delas fazer nada, quem tem que garantir a democracia no Brasil somos nós. E além do mais, eu lamento também de ser o portador dessa má notícia, a gente já tentou a intervenção militar antes, tentamos em 64, estamos aqui neste momento exatamente por causa de consequência disso daí, então, ou seja, não resolve o problema, se a gente fizer a intervenção agora vai dar o mesmo problema mais adiante, a solução tem que ser coisas novas, não o passado, esquece o passado, quem está errando trazendo o passado de volta é a esquerda, a gente não tem que errar igual a esquerda não, vamos cometer erros novos, os erros antigos a gente deixa para lá, a gente já sabe que está errado, já sabe que não vai funcionar, então, é isso que a gente tem que planejar, temos que planejar manifestações, no início do ano que vem, não no iniciozinho, não adianta protestar em janeiro, fevereiro, março, está uma data ótima. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99, R$ 1,99,